A família da vítima esteve na cena do crime e entrou em desespero. Gustavo Gonçalves da Silva foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira, dia 27 de fevereiro. O crime aconteceu no residencial Cassiano Gonçalves, aqui em Tapetinga, no sudoeste da Bahia. Moradores que não quiseram gravar entrevista, relataram ao site Tapetinga Repórter que escutaram barulho de tiros e que logo depois encontraram a vítima nesta calçada. Fiozinho, como era conhecido, já estava morto. O homem contava com passagens na delegacia do município. O Departamento de Polícia Técnica DPT, após o trabalho dos peritos, removeu o corpo para o Instituto Médico Legal IML. Depois do exame de necrópsia, será liberado para os familiares. Não há informações do atirador. A Polícia Civil colheu informações para registrar e dar início às investigações do caso. A Polícia Civil colheu informações para registrar e dar início às investigações do caso.